Na manhã de hoje, acadêmicos da UNIR, Campos de Rolim de Moura, se uniram em uma manifestação para cobrar melhorias no transporte e também na segurança dos alunos. Tudo isso após uma acadêmica morrer vítima de um acidente de trânsito na saída da Fazenda Experimental, na RO 479. Mais de 100 acadêmicos vestidos de preto segurando cartazes. Diversos universitários unidos com uma só voz, Justiça pela Céssia. Alegre todos essa inteligência! Justiça! O protesto está sendo realizado em frente ao campus da UNIR em Rolim de Moura. E, segundo os acadêmicos, só sairão de lá após uma resposta da reitoria da Universidade Federal de Rondônia. O objetivo é chamar a atenção para a falta de transporte e segurança dos alunos, após uma acadêmica perder a vida em um acidente de trânsito, ocorrido no último sábado na saída da Fazenda Experimental, cerca de 15 quilômetros da unidade sede. O nosso pedido é que a diretoria, a reitoria, os deputados, o governo em si, olhe para a gente, olhe para as situações de insegurança que a gente passa dentro da faculdade por causa da falta de estrutura e de infraestrutura. O ocorrido do sábado foi ocorrido por desatenção, por desimportância que eles dão para a segurança dos alunos, que a gente vem buscando há muitos anos. Desde que eu entrei aqui em 2018, a gente vem pedindo por segurança, por meio de transporte coletivo, e aí tudo que a gente pede é negado, como se fosse uma coisa que não tivesse importância. O acidente ocorreu na tarde do último sábado, bem aqui, na frente da Fazenda Experimental da Unir. Cassia estava saindo do local e, ao acessar a rodovia, não percebeu a aproximação de outro veículo que acabou atingindo a motocicleta da jovem em cheio violentamente. Ela foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos. Cassia Caroline tinha 24 anos e é descrita pelos amigos como uma pessoa meiga e solidária. Os amigos mais próximos dela estão muito sentidos. Na verdade, todo mundo está, porque ela era muito querida, ela era uma pessoa muito humilde, muito gente boa. E aí isso comoveu muito a gente, porque foi com ela, mas poderia ter sido com qualquer um de nós, porque a gente está propenso a isso a todo momento, porque tudo que a gente vai fazer, que é fora do campus, a faculdade, é por conta própria e 90% das vezes de moto. Então a gente está correndo esse risco o tempo todo. A diretoria da Unir Campus, Rolim de Moura, decretou o luto oficial de três dias na unidade, com suspensão de todas as atividades. De acordo com a diretora, o movimento dos alunos é válido e o pedido de sinalização da via já foi feito às autoridades competentes, porém ainda sem nenhum retorno. A manifestação dos nossos alunos é muito justa, nós temos uma unidade experimental que é a Fazenda do Quilômetro 15, onde eles têm aula desde o primeiro período e a saída, de fato, é muito perigosa. A gente vem desde 2023, que foi quando eu assumi a gestão do campus, solicitando essa mudança lá, ou por mudança na rota, como uma rotatória, ou quebra-mola de ambos os lados, para que a gente tenha uma diminuição da velocidade, para que os nossos alunos não sejam atingidos. E dando continuidade sobre esse assunto, a R.O. 479 é de responsabilidade do Estado. Nós levamos, então, esse pedido dos estudantes até o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, o DR, e segundo eles, já existe sinalização vertical e horizontal na R.O. 479, mas que irá reforçar a sinalização com placas de redução de velocidade, alerta de entrada e saída de alunos e também sistema de sonorizadores de alerta. Informa também que a equipe de engenharia do DR, no município de Rolim de Moura, deve entrar em contato com a UNIR para analisar outras medidas a serem tomadas. Um outro pedido dos estudantes é em relação a um ônibus para levar os acadêmicos até essa fazenda experimental nos dias de atividade, nesse espaço. Conforme apurado pela nossa equipe, dois pró-reitores de administração e também planejamento, além de um psicólogo da UNIR, estão em reunião com estudantes e servidores do campus para tratar sobre esse assunto. Essa reunião acontece agora. A seguir...